Uma das questões pendentes do aeroporto regional sul em Jaguaruna é a dívida da desapropriação dos terrenos utilizados para obra e entornos. Uma assembleia realizada nesta quinta-feira discutiu qual o valor total da dívida e como deverá ser quitado. Uma assembleia que nós fizemos há dois meses atrás, o presidente solicitou que fosse feita uma prestação de contas, porque havia uma divergência muito grande de valores. Uns falavam que era 200 mil, outros falavam que eram 800 mil, então era preciso levantar todos esses valores e na prefeitura de Jaguaruna fazer a prestação de contas desses valores para a Murel. E nós fizemos uma busca em todos os documentos da prefeitura de Jaguaruna e fizemos agora uma prestação de contas de todos os valores que foram arrecadados pelos municípios e todos os valores que foram pagos aos proprietários de terrenos no município de Jaguaruna. A quitação dos débitos com os proprietários dos terrenos, um total de 15 lotes, que deram origem ao aeroporto, não irá interferir para o início dos trabalhos. Eu acho que isso não interfere a concessão, a liberação do aeroporto, a compra dos equipamentos pelo Estado, nada disso fica prejudicado com essa questão dos terrenos. Os terrenos já estão negociados, tem alguns que são administrativos, tem outros que estão requerendo uma atualização do valor, porque agora foram valorizados os terrenos de entorno. A Amurel, associação dos municípios da região de Laguna, arrecadou mais de um milhão de reais para a aquisição dos terrenos. Três municípios ainda não pagaram a dívida, que é de 2009. Na época, a soma era de 233 mil reais. Três anos após o prazo, esse valor com atualização e correção monetária chega a quase 978 mil reais. Porque como foi feita uma desapropriação e não foram pagos todos os lotes, isso tem juro e ainda correção monetária. Então, nós finalizamos essa etapa de prestação de contas, encaminhamos agora aos municípios um relatório com todos os valores pagos, cópia das escrituras que já estão em nome da Prefeitura de Jaguaruna e agora vamos solicitar aos municípios que apresentem na sua contabilidade, comprovando que aqueles valores que o município passou para o município de Jaguaruna foram quitados em desapropriação de terrenos no aeroporto. Alexandre explica que o processo eleitoral vai adiar o pagamento dessa dívida. Os atuais gestores que herdaram essa dívida estão com esse problema do ano eleitoral e por causa da lei de responsabilidade fiscal não podem fazer repasse de recurso. Nós vamos ter que esperar as eleições para conversar novamente com esses prefeitos para ver se há possibilidade de pagamento. De acordo com o diretor executivo da Murel, a associação já fez a sua parte e agora espera o apoio de outros órgãos para solucionar o problema. Agora o que a gente busca é o apoio da Associação Comercial de Criciúma que também levantou uma possibilidade de colaborar e do governo do estado e é isso que a gente vem buscar.